Bota o tambor Loucura na grande São Paulo Hoje as partes tá aqui pra esse lado Tem bailinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não posso filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer pedir um presente? Misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Cabo Você quer piques É um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Cabo Você quer piques Só um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Cabo É o Jota de novo É o Jota de novo Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdos, mais 18 Cê gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido, cabulou Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdos, mais 18 Cê gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido, cabuloso DJ Torre, sai ali Simplesmente o rei do bailão DJ Carlinho, solta a putaria, porra É o DJ Flor Piranha É o DJ Flor Piranha É o DJ Flor Piranha Aê, esse é o DJ Cauê Souza Nasci criado na favela Tem que respeitar caralho O DJ Flor Piranha Aê, essa junta a putaria, porra Aê, essa junta a putaria, porra E a gente desenvolveu Aê, essa junta a putaria